Hoje eu vou te mostrar um bug, como conseguir essa armadura aqui por tempo limitado até a atualização acabar Primeiro você vai vir aqui e vai pular Vai começar a voar, vai soltar um pouco, vai começar de novo Ó, você vai tentar vir aqui Quando você vem aqui, você vai pegar o patins, que eu já tava Daí você vai pular aqui perto daquela casa e vai continuar com a armadura Viu como é legal? E já se inscreve no canal se você quer mais